É a primeira vez que Felipe percebe a mudança na hora de abastecer o carro. Ao invés do nome álcool, está a palavra etanol na bomba de combustível. Eu acho que a população do conhecimento sabe o que é o significado mesmo, né? Eu acho que é válido, não existe diferença, não. Uma resolução da Agência Nacional do Petróleo, ANP, dá prazo até o mês de setembro do ano que vem para os revendedores de combustíveis mudar os adesivos de identificação de álcool para etanol. A intenção é padronizar a nomenclatura usada no Brasil com outros países do mundo e diferenciar principalmente o produto usado nos veículos daqueles vendidos em supermercados e distribuidoras de bebidas. É, o produto ele vai seguindo o caminho de se transformar numa commodity, que seria um produto negociado internacionalmente através de bolsa. Então você padroniza pra já ter esse produto como referência, tanto aqui como no exterior. Em Sorocaba são 120 postos de combustíveis. Este resolveu se adiantar e há mais de um mês já exibe nas bombas o nome etanol. Por enquanto eles acham meio estranho, porque em lugar nenhum estão vendo o nome etanol. A gente tem que ficar orientando que o nome do álcool em todos os lugares do mundo é etanol e o Brasil também será etanol. Um folder com as explicações é entregue aos motoristas para que não haja dúvidas sobre as mudanças. Acostuma, né? O motorista precisa ficar atento porque só há a mudança do nome. O combustível vendido na bomba é o mesmo. Qualquer coisa diferente disso anunciado pelo posto de combustível é propaganda enganosa. Também fica definido que nas notas fiscais e no adesivo com a mensagem sobre a qualidade do álcool deve aparecer o nome etanol combustível. A maior parte dos postos ainda não fez as alterações. O gerente deste estabelecimento acredita que a população vai se acostumar com o novo nome. Eu acredito que no começo deve confundir um pouquinho, mas o pessoal acostuma rápido. O povo é bem inteligente.